Você quer saber como jogar de Vladimir? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar as melhores runas, as melhores builds, os counters e uma gameplay explicativa insana com campeão. Essa daqui é uma excelente página de runas pro Vladimir, você vai conseguir ter mais mobilidade no campeão, também vai ter aceleração de habilidade e também de feitiços pra criar mais jogadas e vai conseguir escalar muito bem pra partida. E já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês querem estar vendo nessa série, e é claro, se tiver gostando, deixa seu gostei e se inscreva no canal porque isso me ajuda muito. Valeu demais, pessoal! E na build do Vladimir, a gente vai estar indo de Ímpeto Cósmico, Rabadon e Ápice da Tempestade. Esses três itens dão tudo que o Vladimir precisa, bastante AP, velocidade de movimento, aceleração de habilidade e um pouco de vida. Depois desses três itens, já fica mais situacional e depende mais da sua partida, então você vai adaptar a sua build. E vamos rapidamente falar dos counters e quem o Vladimir countera. Começando pelas matchups boas, nós temos Tristana, Yasuo e Echo. O Yasuo e o Echo são dois campeões melee, então só por isso já vão sofrer um pouquinho pro Vlad, mas além disso, os três campeões são campeões que geralmente vão pra cima pra buscar os duelos. E o Vlad lida muito bem com isso, ele resiste a esse engage inicial e depois consegue kaitar eles muito bem e devolver bastante dano. Já nas matchups ruins, nós temos Anivia, Zeraf e Velkos. Esses três campeões são campeões que limpam a wave numa distância muito grande, então eles são campeões bem seguros que conseguem manter muita distância do Vlad e punir bastante ele. Começando pela passiva do Vlad, que ela é bem básica, mas muito poderosa. O Vlad, ele vai converter AP em vida e vida em AP. Então ele sempre vai comprar AP e vai ganhar um pouco de vida e sempre vai comprar vida e ganhar um pouco de AP. Então aqui um exemplo pra vocês, eu tenho 11 de AP e 116, 1116 de vida. Se eu comprar um cristalzinho de 150 de vida, eu ganhei 5 de AP. Além da vida, a gente ganha um pouquinho de AP. E a gente também pode, por exemplo, comprar um itemzinho que dá 20 de AP e ganhar um pouquinho a mais de vida também. O Q do Vlad é uma habilidade extremamente poderosa. Sempre que o Vlad clica no inimigo, ele vai causar um pouco de dano e também vai curar uma parte da sua vida. Então eu vou perder um pouquinho de vida aqui, dei o Qzão, recuperei um pouco. Agora eu novamente vou dar o Qzão e vou recuperar mais. Quando a gente fica com essa barrinha vermelha, significa que o nosso Q, ele vai causar um dano crítico e vai fazer com que a gente recupere mais vida. Então você sempre vai dar o primeiro Q, vai ficar com a barrinha branca. No seu segundo Q, ele vai ficar com a barrinha amarela carregando pra vermelha. E aí sim, na vermelha, você causa bem mais dano e recupera muito mais vida. O W do Vlad é a famosa poça. Ele utiliza essa poça e consegue passar aqui pelas unidades. E sempre que ele tá nesse estado de poça, ele fica inalvejável, ou seja, os adversários não conseguem atacar ele. E ele também consegue ir passando aqui pelos inimigos, causando um pouco de dano. Essa é uma habilidade muito útil pra você se aproximar dos seus inimigos. E também pra que você consiga desviar de algumas habilidades, até mesmo o tiro da torre. A torre vai me bater, eu aperto o W e não sofro o hit da torre. O E do Vlad é uma habilidade bem legal. Se você só aperta o E, ele meio que vai dar esse disparo aqui de sangue em volta dele, causando um pouquinho de dano nos seus inimigos. Mas você pode segurar a habilidade, então você pode apertar e segurar. E aí ele começa a canalizar. Se você canalizar até o fim, você vai causar mais dano nos seus inimigos. Só que uma coisa bem importante é que enquanto você está canalizando, você toma um pouquinho de lentidão. Então tá em 330, vou carregar, meu Move Speed caiu. Só que depois ele volta ao normal quando a gente solta a habilidade e também causa dano e lentidão nos inimigos. E pra finalizar, a gente tem o Ultimate do Vlad, que é extremamente poderoso. O Ultimate do Vlad é uma poça que ele vai colocar no chão e vai acabar acertando ali os inimigos em área e marcando eles. Cada inimigo marcado vai sofrer mais dano nos próximos segundos. Então vou dar um exemplo aqui pra vocês. O meu Q dá 126 de dano nesse bichinho aqui. Nesse bichinho aqui com a marca da U, ele vai tomar 139. Então as nossas habilidades, quando o alvo tá marcado pelo Ultimate, causam mais dano. Mas além disso, pra cada alvo que o Vladimir conseguir marcar, quando a habilidade estourar depois de alguns segundos, além dela causar dano, ela também vai curar o Vlad. Então você ulta, marca, aumenta seu dano e depois de alguns segundos ela estoura causando dano e faz com que o Vlad recupere vida. E vamos agora pra nossa parte de gameplay explicativa do nosso videozão de como jogar de Vladimir. Então rapaziada, uma coisa bem importante dessa gameplay é que essa Alessandra vai chutar, então o jogo vai acabar sendo um stomp bem grande, bem rápido. Vai ser até meio chato assim a atitude do cara, mas mesmo assim vai dar pra mostrar muito bem pra vocês algumas coisas do Vlad. Bom, começo de jogo do Vlad, uma coisa bem importante. O campeão, ele tem bastante sustain, então essa é uma grande força do Vladimir. Por todo esse grande sustain que ele tem, às vezes você pode comprar uma troca com seu inimigo, uma troca curta, né? Você não vai nem comprar nenhum tipo de all-in assim muito cedo no jogo. Você pode comprar uma troca curta e mesmo que você perca mais vida, ainda tá de boa porque você vai ter mais formas de se curar. Então vocês estão vendo que nesse nível 1 a Alessandra jogou de maneira um pouco mais agressiva, tentando causar dano em mim, e eu fiquei ali simplesmente me mantendo um pouco mais recuado até pegar nível 2, onde eu vou começar a agressivar um pouco mais. Uma coisa importante que vocês podem fazer é tipo assim, sempre tentar deixar pra usar o quezão vermelho, que é aquele que vai dar mais dano, no seu adversário e os outros pra realmente recuperar um pouco a mais de vida, beleza? Então eu simplesmente tava farmando até o momento que a Alessandra avançou um pouquinho mais do que deveria. Então ela deu a cara, eu fui, já puni um pouquinho ela, recuei e vou continuar farmando e utilizando toda a vantagem de sustain que eu tenho. E agora que a gente tá com uma vantagem de nível, eu posso tentar jogar de maneira um pouquinho mais agressiva. Então eu fui pra frente, tentei criar uma playzinha, ela deu a skill pra me zonear, não consegui encaixar muito skill nela, mas mesmo assim, utilizando o quezão vermelho, a gente deu muito dano e eu aproveito também pra dar bastante auto-ataque e tirar muita vida da Alessandra. Então de novo, é o que eu comentei, nesse começo de jogo você não vai comprar uma troca muito longa, você vai comprar uma troca bem tranquila, é, utilizando bastante os seus cooldowns de habilidade, né? Então você usa suas skills, assim que entrarem em cooldown, você já recua, pra que você realmente possa se curar e aí depois tentar criar uma jogada um pouco mais ofensiva, que foi exatamente o que eu fiz. Eu fui tirando vida da Alessandra aos poucos, até chegar num momento que eu sabia que se eu forçasse uma play, provavelmente eu conseguiria eliminar ela. E foi o que aconteceu, eu flashei, eliminei, ela acabou perdendo o TP, e aí eu voltei pra base, já gastei um pouco de ouro e a gente volta pra lane. Sempre lembrando, tá pessoal, abusa bastante do potencial de sustain que o Vladimir tem na lane, então sempre é interessante você tentar trocar dano com o seu inimigo, mesmo que seja uma troca que você não vai causar mais dano nele, mas pelo menos a longo prazo, se você troca e recupera a vida, você vai conseguindo ter mais vantagem na lane, beleza? É, o Jax acabou brigando com o Lee Sin, eu consegui chegar lá pra ajudar ele, mas infelizmente ele acabou morrendo e a Alessandra acabou pegando o double buff, só que pelo menos a Alessandra perdeu muita vida. E fica naquela questão que eu já comentei pra vocês, o Vlad, ele vai ter bastante sustain. Então graças a esse sustain dele, se ele tá trocando vida com o adversário, tá bom pra ele, porque o adversário não vai ter forma de recuperar a vida e o Vlad vai ter. Então eu consegui causar um pouquinho de dano na Alessandra, tava esperando a Wave voltar pra eu continuar me curando, e ela veio pra cima ali, eu gastei meus cooldowns pra me defender, e já pinguei pro Jax aqui, sinalizando que possivelmente a gente poderia pegar uma kill no mid. Felizmente ela errou a habilidade dela, e na sequência da jogada, com a chegada ali do Jax que já pingou que tá vindo, a gente consegue também recuperar a vida pra não ser eliminado, e o Jax chega finalizando o adversário. Então o Vladimir, pessoal, é um campeão bem chato durante a lane phase. Ele realmente consegue abusar muito dessa cura, e eu tô fazendo muito isso. Eu tô jogando pra causar dano aos poucos na Alessandra, eu vou, dou um Q nela, um auto-ataque e recuo. Aí depois eu vou de novo, tento dar um Q vermelho, que é aquele Q estacado, e recuo. De novo, a mesma coisa, vou gasto minhas habilidades e recuo, espero minhas habilidades voltarem, e tento jogar nessa vantagem de que eu posso me curar e a Alessandra não. E fazendo isso, a gente vai tirando a vida dela aos poucos, e a partir do momento que ela tá ali na metade da vida, aí sim a gente pode jogar de maneira um pouquinho mais agressiva, como a gente fez com aquele flash garantindo a eliminação. Então não tem muito segredo na lane, você vai continuar farmando, pegando nível, pegando gold, o Vladimir é um campeão que escala muito bem, então mesmo que você não esteja conseguindo pegar kills na lane phase, só de você conseguir se manter farmando e sem morrer, você já vai conseguir escalar muito bem na partida. E é claro, se o adversário vacilar, você consegue se aproximar e garantir a kill. Uma coisa bem importante é que você não precisa ter medo de gastar suas habilidades pra farmar alguns minions. Às vezes, por exemplo, chega uma katap, você tenta farmar no auto-ataque, não tem tanta necessidade, pode farmar no Q, pode farmar no E, porque querendo ou não, o Vladimir não tem muito gasto de skill, né? Por exemplo, você não vai perder mana quando você usa suas skills, você vai perder vida, mas você acaba se curando bastante também. Então se você conseguir abusar bastante do Q, espalmar bastante o Q, você consegue também gastar bastante o seu E pra puxar a wave um pouco mais rápido, que é exatamente o que eu tô fazendo. Puxei a wavezona aqui, já aproveitei essa pressão mid pra colocar uma ward pra tentar achar o Lissin, e continuei tentando causar um pouquinho de dano na Lissandra de baixo na torre, né? Ela até veio pra cima de mim e o Lissin acabou aparecendo, e imediatamente eu gastei meu Ghost. E aqui vai outra coisa bem importante do Vladimir. O Vladimir, pessoal, é um campeão que ele kaita, digamos assim, muito bem. Ele tem uma eficiência muito grande quando ele bate o Ghost, quando ele ativa a runa, porque ele acaba ganhando muita velocidade de movimento, a gente também faz o item de ímpeto cósmico, que também dá velocidade de movimento, e com isso ele consegue se movimentar muito bem, e sempre ir se curando, causando dano em área, e causando lentidão em área. Então vocês viram que numa jogada em que eu fui gankado, eu ainda consegui eliminar o mid dos caras, e ela tiltou completamente com essa jogada, né? Ela já havia sido solada na lane, o Lissin tentou chegar pra ajudar ela, ela também morreu, e com isso o cara já deu uma tiltada braba, já até dei um report nela, e simplesmente vou continuar fazendo aquilo que eu comentei pra vocês. Quer ficar tranquilo na lane, puxando, farmando, nesse caso eu vou conseguir pegar algumas barricadas, porque o cara, enfim, deu uma abandonada aqui do mid por enquanto, e por conta disso a gente vai conseguir pegar um pouco de barricada também, que normalmente o Vlad não consegue pegar tanto, porque como eu falei, o foco dele não é ficar realmente tentando pegar tantas kills na lane, é simplesmente farmar, pegar gold, mas é claro, se você tiver a chance de pegar barricada, é muito bom. Outra coisa muito importante, o Vlad, ele é um campeão excelente pra skirmish, então 2v2, 3v3, ele é muito forte. É interessante que você sempre tente observar o mapa, pra que você identifique possibilidades de play, e você consiga ajudar seu time. Então vamos lá, plays nesse jogo que acabou rolando isso. Teve aquele 2v2 do Jax e do Lee Sin, que eu e a Alessandra fomos lá, e a gente conseguiu cobrar o Lee Sin. Teve o 2v1, né, que o Lee Sin e a Alessandra tentaram me matar, e eu matei ele. E agora novamente teve outro 2v2, entre eu, a Fiora, o Kong e o Lee Sin. Então de novo pessoal, é muito importante que de Vlad, você consiga observar o mapa, pra que você aproveite essas oportunidades, principalmente se você tiver seu ultimate. Porque o Vlad, ele tem 3 skills que causam dano em área, e além disso ele se cura bastante. Então ele é um campeão ótimo, pra causar dano, mas também pra demorar pra morrer. Vamos supor que num 2v2, os adversários te foquem. Se eles fizerem isso, vai realmente ser muito difícil deles conseguirem vencer a luta, porque enquanto eles estão tentando te matar, você usa o W ali pra desviar de alguma skill, usa seu Q pra se curar, seu ult também te cura, enquanto isso seu aliado ali tá livre jogando, tá livre batendo. Então é muito importante de Vlad, você aproveitar esses skirmishes que acontecem no mapa, principalmente quando você tiver com seu ultimate disponível, porque mesmo que você não tenha muita força pra causar dano no início do game, você ainda é um campeão que não é tão fácil de ser eliminado, então você consegue comprar bastante tempo pra sua equipe. A gente levou o mid, e agora começa um pouco mais sobre o mid game do Vladimir. O Vladimir é um campeão que ele fica muito bem na side, pessoal, ele se dá muito bem na side, porque ele limpa a wave rapidamente. Ele é um campeão, que caso os adversários tentem criar uma play nele, como eu disse, ele demora bastante pra morrer, e ele funciona muito bem chegando em flancos. Então vamos supor que você pega a pressão na side, e consegue ali, por dentro da jungle, chegar em alguém que tá no mid, ou consegue chegar ali numa posição melhor, numa disputa de dragão, por exemplo. Se você chegar na backline, você possivelmente consegue explodir o AD carry da equipe inimiga sem muitos problemas. Então é importante de Vladimir, que nesse mid game, você jogue na side, não necessariamente pra levar dois, mas sim pra tentar forçar um contra um, sim pra chamar a equipe adversária pra você, e deixar seu time um pouco mais livre. E é claro, se for possível, você conseguir iniciar uma luta com vantagem numérica, né? Por exemplo, você puxa a side, alguém lá vai responder, enquanto aquela pessoa foi responder aquela side, você já conseguiu se juntar ali, pra iniciar uma luta pelo flanco, ou por trás, entendeu? A gente conseguiu solar o Wukong aqui no top, mostrando também um pouco da força que o Vlad tem nesse um contra um. É claro que eu tô extremamente forte, né? Por tudo que aconteceu ali no mid, né? Eu consegui pegar vantagem na lane, pegando algumas kills, também peguei algumas barricadas, e acabei ficando extremamente forte. Mas a gente vai continuar fazendo aquilo que eu comentei pra vocês, que é se preocupando bastante em abusar do nosso sustain, puxar a onda de minions, e tentar chamar a equipe adversária pra cima de mim, que é exatamente o que aconteceu agora. A Zaya tentou vir aqui ajudar o Wukong pra pegar o neutralizar em cima de mim, e é o que eu disse pra vocês, o Vlad é um campeão que ele joga muito bem nesse tipo de situação, porque ele se cura, ele tem a poça, ele consegue ter muita velocidade de movimento, então ele é um campeão muito difícil de ser abatido, ele tem muitas ferramentas pra atrasar a chegada dos adversários, pra atrasar a morte dele, e às vezes, até mesmo que ele morra, ainda é eficiente pro seu time, porque vamos supor que você foi eliminado, só que seu time tava livre lá do outro lado, e fizeram um barão, levaram duas torres, ele já consegue comprar bastante tempo fazendo isso, e agora a equipe adversária já tá numa situação bem ruim no jogo, eles vão meio que acabar desistindo, né, não tinha muito o que fazer, a Lissandra realmente ficou muito tiltada depois que a gente solou ela duas vezes, mesmo tomando o gank, vai ser um GGzão básico e simples, né, não vai dar pra mostrar tanto além disso, mas já deu pra mostrar um pouco da lane phase e do mid game, então só recapitulando algumas coisas bem rápido, trocas curtas pra que você realmente abuse do seu sustain, aproveita os skirmishes depois do nível 6, pra que você consiga impactar e ajudar seu time, e no mid game, o Vladimir quando ele tem flash, quando ele tem fantasma, ele tem team fight muito forte, então sempre tenta chegar ali pelo flanco, em um dragão, em um barão, sempre focando os carries adversários, que provavelmente você vai conseguir eliminar eles, sem muita dificuldade, abusa bastante também da mecânica do E, junto com o W, pra causar bastante dano em área, e chegar na backline. E se você gostou, já sabe, deixa seu gostei, se inscreve no canal, e comenta aqui o que vocês acharam dessa Lissandra patética, mano. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal, pros Bandindins, Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays, Wadlas Lima, Iago Henrique, On Tempo, e Matheus Esmirelli, pros monges, Ferraz e Luiz Valenciano, e pros mágicos, Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storch. Obrigadão, cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus Bandindins. E vira membro vocês também, E aí